A BBS A Tchê, A Tchê, A Tchê A Tchê, A Tchê É a me bugou velho Esse caras tacou neufa Nébua explodiu, nébua explodiu Ele explodiu o Nebula Eu explodi o Nébula mano Eu explodi o Nebula Easy otários Aaaaah easy Easy otários Agora vai ter pvp no sol Cês falam que é pá no clipe tem a cara Mas quando eu viver faz porra nenhuma Que que cês são, são porra nenhuma Que que cês fez, fez porra nenhuma Olha pra nós, cês sabem que é nós Cê trova com nós, faz porra nenhuma Que que cês são, são porra nenhuma Que que cês fez, fez porra nenhuma Esses caras tadinho ou floparam caçando Desculpa pra peitar de novo Acertei bem no nariz do seu parça Machuquei um olho e se vim vai o outro Pode tentar, pode me copiar Pó pegar nosso sample que eu acho gostoso Eu percebi que eles tão tão perdidos Que fica inventando e botado é de louro Olha eu não quero sua mina, te juro Só por favor não me chama de bro Cê quer brincar de eu pisar na sua área Porque sua mulher vai me mamar no show Tão em São Paulo, criado da norte Quer conversar, só cê vírgula aqui Eu te confesso que os cara que eu ando Nem pode tentar ensaiar pro país Eu fiz dinheiro saindo da rua Se eles quer guerra, eu quero é mais Olha se eu fosse você, eu parava E deixava que o trap quem puder é o pai Claro que sim, a recai de tem hater Tentaram pegar e não só uma vez Só imagina os donos do dinheiro Três preto, quebrada e um japonês No baile, nós tamo de peça na cinta Copo tá cheio, sabe que é molinho Passa no shopping, volta arrumadinho Dereck manda o papo no radinho Já vira meu time com joia na pele Bola essa bomba e ela tá com neve Vem que cê fala muito, quero melhor E você come, cê nunca consegue Copo é que cê vai jogar mais um pern Se vem na pista, marca só no scan Fala muito, mas você é meu fã Fala baixo, mas não fã, cê não fica É que quando eu tava lá, cê não tava Fiz dinheiro sem ligar pra esse cara Você fala o que é melhor que a recai Deus errada, emocionado de bala MD na minha LV PM tipo SUV A na V com vidro fume Quase que não dá pra me ver Qual vai ser? Ela quer saber Nota E, o meu CEP Pede naquele APP Pode ir pá que eu to que AP Ela me chama pra fuder Só porque eu sou MC PM que é meu RG Meus haters que é um RP 2, 1, 3, tô no mesmo AP Com a minha dengue ela quer meter Olha toda essa BCD Pros moleque de S.M.O.A. De S.M.O.A. De S.M.O.A. De S.M.O.A. De S.M.O.A. De S.M.O.A. Cês falam que é vã no clipe da cama Mas quando eu me pego vai porra nenhuma O que cês são são porra nenhuma O que cês fez fez porra nenhuma Olha pra nóis cês sabem que é nóis Cê trova com nóis faz porra nenhuma O que cês são são porra nenhuma O que cês fez fez porra nenhuma Esses cara tadinho ou flow parou caçando Desculpa pra peitar de novo Acertei bem no nariz do seu parça Machuquei um olho e se vim vai o outro Pode tentar pode me copiar Pó pegar nosso só porque eu acho gostoso Vou perceber que eles tão tão perdidos Que fica inventando e botado é de louro Olha eu não quero sua mina te juro Só por favor não me chama de bro Cê quer brecada eu pisar na sua área Porque sua mulher vai me mama no show Tô em São Paulo criado da Norte Quer conversar só cê vírgula aqui Eu te confesso que os cara que eu ando Nem pode tentar ensaiar pro país Jovem dinheiro saindo da rua Se ele quer guerra eu quero é mais Olha se eu fosse você eu parava E deixava que o trap quem tu der o pai Claro que sim a recai de tem hater Tentaram pegar e não só uma vez Só imagina os donos do dinheiro Três preto quebrada e rei japonês No baile nós tamo de peça na cinta Copo tá cheio sabe que é mole Passa no shopping volta arrumadinho Dereck manda o papo no radinho Já vira meu time com joia na pele Bola essa bomba e ela tá com neve Vem que cê fala muito quero o melhor E você come cê nunca consegue Copa é que cê vai jogar mais um per Se vem na pista marca só no scroll Fala muito mais você eu não fã Fala muito mais você eu não fã Fala muito mais você eu não fã Sap se ag share Não sou eu e me o cara foi Fala muito mas não tá com no centro Hãããããããããããããe Quinta não não quinta não não quinta não Matei um Tem um já Ai ai ele tira a hea dar a bini Matei eu matei um Agora mto lá em cima, mto lá em cima Pulou um hein, pulou um Funcos Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã. Cê vai cura amídia Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.